A CIDADE NO BRASIL 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 A Rainha Chris, ele só disse que estão com a Luna e a Celeste. E claro, a Twilight e os outros. Mas talvez a Candace esteja segura. A nossa melhor aposta é chegar ao Império do Cristal antes dos Changelins. E assim a gente consegue... Com ajuda virar do Império do Cristal. O quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas hoje foi o Spike que me ensinou... Tudo bem, tudo bem. Eu acredito. Não tem que contar tudo. Trixie, este é o Torax. Ele é um Changelin regenerado e está do nosso lado. Entendeu? Oi, é um prazer. Foi... Se a Starlight disse que você está com a gente, eu acredito nela. Mas talvez seja melhor você ficar um pouco pra lá por enquanto, tá? Como assim não vão ajudar? Os Changelins pegaram a Cadence também? Pegaram a Cadence, o Shiny Armor e a Flurry Heart. O Sambors me mandou aqui pra pedir ajuda à Princesa Twilight, mas... Mas parece que é tarde demais pra isso também. Então, o que faremos? Ei, Starlight, o que vamos fazer? Eu? Eu não sei. Deve ter algum outro pônei que possa cuidar disso. Não tem, mas tem um pônei aqui. Todo mundo com poderes mágicos está com eles. Sabe, sempre que os pôneis falam de poderes mágicos, sempre me deixam de fora. Se eu não fosse tão evoluído, eu poderia levar para o lado pessoal. Ora, mas não é uma combinação e tanto de personagens secundários. Onde estão Twilight e as outras? Primeiro, como vão saber se você é você? Acham que eu devo continuar? A Chrysalis e os Tindlings voltaram. Eles raptaram todos os pôneis mais poderosos de Equestria. Shining Armor, Celestia, Luna, Candence, Flurry Heart, Twilight e as amigas. Nós temos que... Pegaram Fluttershy? Sim! Onde? No reino Tindling. Com você, com a gente. Eu acho... Estranho. Tentei nos levar direto a Fluttershy, mas não tem Fluttershy nenhuma. Ah! Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Oh! Eu esperava nunca mais ver aquele lugar outra vez. E agora? Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Eu acho que eu tenho uma boa ideia de onde ela deve estar. Obrigado.